MUNDO LEGO Um mestre construtor Observe como estes magos dos blocos usam suas ferramentas criativas Invocando criaturas Conjurando casas Ajatando montanhas E moldando a própria terra Você também pode utilizar esse poder Descubra E domine as ferramentas criativas Colete novos blocos, modelos e veículos Conquiste mundos Deixe sua marca E torne-se Um mestre construtor Capaz de criar mundos completamente novos De infinitas possibilidades Receba as boas-vindas de LEGO Worlds Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game E estou iniciando uma nova série Aqui no canal De LEGO Worlds Pois é galera, como vocês viram pela introdução O jogo parece estar incrível E pra quem não assistiu o vídeo passado Eu fiz um vlog mostrando Uma caixinha de LEGO Worlds Que eu recebi contendo o jogo e tudo mais Se vocês não viram, dá uma passadinha lá Confere, ficou muito bacana E não esqueçam também galera De passar no canal da Warne Games Brasil E se inscrever lá Pra vocês ficarem atentos A todos os conteúdos que eles postam Tá muito bacana E eu recomendo Beleza galera Mas é isso Sem mais enrolação Vamos nessa Vamos começar Bora lá galera Vamos iniciar Aqui a gente pode clicar pra jogar Temos entrar no jogo Configurações, etc e tals Vamos jogar Opa Ih, eu acho que minha nave quebrou Nossa Vai quebrar tudo Eita Nossa, tá espalhando as peças da minha nave O que que tá fazendo um caminhão De galinhas, vacas do espaço Cara Tinha que ser Lego Galera Quem conhece o Lego Nem se surpreende É muito bacana Nossa Oh oh Estamos caindo Vamos morrer Ai, pera Segure Y Tá Ah tá Pra gente fazer o nosso personagem Menina Aqui pra mudar O que que tem aqui Ah, eu vou usar esse aqui Ah, mas olha Tem um chapéu de papai noel E um boné de beisebol Vou ficar com um capacete ali O cabelo Ou o capacete Não sei Eu vou usar este Este Estes bracinhos Essas calças Essas daqui O que que é isso? Eu sei lá O que que é isso aqui? Não Não Eu quero meu cabelo de volta Vou ficar com o cabelo Vou ser loira Melhor do que com o capacete Só que eu acho que não é uma boa ideia Ficar com isso no espaço Né? Sem capacete Acho que eu falei sim, galera Tô caindo Oh my god O que que eu tenho que fazer? Eu vou me estabacar no chão Ai meu Deus Não tem como eu cair na água? Ah, era B Recreio pirata Eu acho que funcionou Tá Aqui eu O que que é isso? Tantas coisas pra descobrir Mas o foguete sofreu alguns danos Alguns blocos de ouro Devem ser capazes De ajeitar as coisas Tá Cadê meu foguete? Que eu não vi Ah, tá aqui Beleza Aqui é o meu foguete Coitado Ele está morto Tá Então a gente tem que explorar por aí Eu não sei jogar Como é que eu faço pra jogar? Tá Tá caindo o negócio Oh my god Nossa senhora Eita Tem algumas peças lá Vamos lá Como é que eu faço pra correr? O X O A salta O B interage Aqui pega os itens Beleza Uou Pegamos uma peça Ah, aqui é uma ferramenta E pegamos Nossa, interessante A ferramenta de descoberta Utilize a poderosa Ferramenta de descoberta Para analisar e coletar Novos modelos Trajes, criaturas E veículos Assim que estiver Em sua coleção Você pode usar a ferramenta Para invocá-los Em seus mundos Que épico Posicione-os onde deseja Ou Atire-os para o céu Ao acaso Que maldade Da ferramenta de descoberta É o primeiro passo Em sua jornada Para se tornar Um mestre construtor É, eu já esperava Que você iria dizer isso Ok Ahn Vamos lá Eu posso Peraí Eu acho que É Y E a gente selecionar A ferramenta Ah, entendi O R Mira O A Descobri Que louco, velho Eu estou jogando Com controle Tá, galera Descoberta Liberado Objetos O que eu faço Para colocar Ai, eu posso Que louco Eu posso colocar Onde eu quiser E o X Remover Interessante Interessante Entendi, galera Eu estava falando Para vocês É, eu estou Jogando com controle Mas esse jogo Dá para jogar Com o teclado Do PC também Se vocês quiserem Olá Vamos falar com ela O Capcom Quero uma torre De relógio Mas eu não consigo Abrir o baú Para pegar o projeto Projeto É Tu pode ajudar? Claro Ah Eu tenho que abrir aqui? É isso mesmo? Ah, mas Peraí Não é para descobrir Como é que eu faço? Ai, meu Deus Eu não sei jogar Olha O que é isso? Ela quer que eu abra o baú Ah Eu vou ter que remover Essas coisas Nossa Que novo Tá, e agora? Vou ter que abrir aqui Alguma forma? Nossa Ela entrou dentro Aê Pegamos o projeto Da torre Tá E deixa eu falar com ela Tipo de descoberta Liberado Construções De blocos Ah Ok, então Se eu colocar Deixa eu ver Vamos colocar aqui Mais ou menos Aqui, ó Eu acho que não tem problema Colocar aqui Mano Caraca Não consegui nem ver O que eu coloquei E consegui usar um bloco dourado E um monte de moeda Construtor aprendiz Ai, sim Ai, sim O primeiro grande passo No caminho Para se tornar um mestre construtor Mas Você vai precisar De mais blocos de ouro Para consertar seu foguete Ah Peraí Deixa eu ver Quantos blocos a gente precisa Eu já posso colocar o bloco lá? Será? Três Ah A gente precisaria de três Uou Colocamos um Beleza Tem umas coisas brilhando Deixa eu pegar a minha arma aqui Será que eu posso Fazer alguma coisa com isso aqui? Deixa eu ver Descobrir Ah A gente pode descobrir tudo Que Quer dizer Nem tudo Ó A gente pode descobrir isso Pode descobrir isso O Matheu Tem um porquinho ali Oh my god Como é que eu faço para correr? Nossa Não tem só um porquinho Tem ali um Tá Vamos falar com ela aqui O que ela quer Nós precisamos de porcos e galinhas Bem aqui Compreende? Tá Ela precisa de cinco galinhas E três porquinhos O que eu posso fazer? Ah Então eu posso Mas eu gasto Se eu colocar Colocar uma galinha aqui Duas Três Quatro Cinco Beleza Agora vamos atrás do porquinho Que eu vi que tinha um porquinho aqui Não Não Galera Quem lembra do Do Lego Jurassic World Aquele porquinho lá Ai meu Deus Mirar com isso aqui é difícil Eu acho que é melhor jogar com o mouse É Descobri Deixa eu virar para cá Eu ainda estou aprendendo a jogar com o controle Eu acho que é melhor jogar com o mouse Não sei Tá Vamos pegar aqui Como é que eu passo Porquinho Nossa Ele é 1250 Caro para caramba Aê Conseguimos mais uma Ah Esse galera Agora somos construído o aprendiz Próximo bloco Falta um bloco Para subir de nível Interessante Será que eu posso quebrar casinha? Dois e três Só mais um E você já pode partir Para outro mundo Ah ok Tá Interessante Interessante Mas pessoal Vamos colocar ali O bloquinho ali Na nave É Deixa eu já colocar aqui Vai moço Coloca Yes Estamos melhorando a máquina Mas pessoal Para o vídeo de hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado Iniciamos então A nossa série De Lego Awards Galera Eu estava louca Para jogar esse jogo Há muito tempo E só agora Eu tive essa oportunidade Por isso eu quero agradecer Não só a vocês Mas toda a galera Da World Games Brasil Que me forneceu o jogo Eu estou muito feliz E como eu disse para vocês No vídeo passado Se essa série For bem avaliada Eu trago um amigo Para fazer ela junto comigo Mas isso vai depender De vocês Então deixe o seu like Deixe também um comentário Com dicas e sugestões Caso vocês já conheçam o jogo Lembrando galera É Tenham paciência comigo É a minha primeira vez jogando Eu estou conhecendo o jogo Junto com vocês Então tenham paciência E é isso pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Um abraço E até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma